Boa dia a vocês! Boa dia! 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 Gente, beleza com vocês? Que é o Fimiro de Souza. Gente, boa toda o dia, gente. Beleza, 11 horas agora da manhã. Vamos agora e convencer agora esse tempo de dia. Que 11 horas da madrugada eu fiquei no notebook do Matas Faria. Fiquei imprimido essa tarefa. A noite todinha. Foi dormir 13 horas da manhã aqui na prática do palha. Tá? Vocês não todos estão aqui. Eu fiz um trabalho ontem, vocês nem vão imaginar. Passei a noite todinha fazendo essa trece. Foi no dia 13 horas da manhã. Tá? Eu vi uma dormindo aí. Uma tava dormindo. Uma tava dormindo. Uma tava dormindo. Uma tava dormindo. Outra noite. Que que eu tô falando? Outra noite. Tá? Gente, olha o que tava dormindo. Então eu tava... Eu fui... Eu fui... Eu fui... Tentava ser dormindo outra noite. Eu tendo essa bagaça aqui. Duas e pouca. Foi isso que então eu posso me comer. Lavei louça. Escrevi meus dentes e fui deitar. Aqui no quadro não desfaria. O quadro não pode sair pra casa. Porque tá muito perigoso. Tem coronavírus. Toda parte aí tá tomando a corona. Não posso sair de casa. Pode ter perigoso doeste. Fiquei em casa mesmo. Faz uma semana que eu tô aqui. Minha casa tá sumida. Minha mãe tá sumida. Meu pai tá sumido. Minha mulher também tá sumida. Por causa que eu tô preso aqui. Por causa desse coronavírus. Então. Vocês vão fazer uma técnica aqui pra mim. Uma avaliação. Quinze minutos de vídeo. Tá, meus amores? Quinze minutos de vídeo. Fazer uma avaliação. Sobre o sistema solar. Que trabalharam com o GoFlox. GoFlox que é um desses com os meninos. Trabalham com os meninos. É a mesma coisa com vocês. Só que é outra coisa. Vocês estão no segundo grau do ensino médico. Eles estão no terceiro. Então. Vocês estão fazendo uma coisa mais emocionante. Tá? Então tá. Agora em silêncio agora. Não quero ouvir um pio dessa sala. Fazer uma tarefa aqui pra mim. Agora que necessariamente. Tá? Aqui é uma folha. Vocês vão fazer de acordo com a primeira. É de uma até a onze. Pergunta e resposta. Vocês vão copiar nessas linhas aqui. Não é de copiar no caderno. As perguntas já estão aqui já. As questões são muito grandes. Só o número um, a dois, a três, a quatro, a cinco, a três, a sete, a oito, a nove, a dez, a onze. Tá? Vocês vão fazer de acordo com a primeira. Tá? E a três e a quatro. Eu sou de uma caixinha. Outro dia eu respondei. De linhas. Tá? Vocês vão fazer aqui agora. É isso aqui agora. Silêncio. Viu? Priscil. Passa aqui. Agora silêncio. Viu? Não é permitido pra conversa. Passa aqui. Tchau, a gente vai passando aí. Vou entregar mais uma aqui. É rapidinho esse vídeo. Passa aqui. Passa. Passa. Oh! Silêncio para os teus. Tchau, aí. Gente, agora vai ficar silêncio, tá? Vamos colaborar. Vou pedir alguém falando que eu tô dando aqui pra mim. Porque tá difícil, eu posso mesmo. Camaro, anota o nome aqui pra mim. Se eu for nem aqui, vou anotar. Que eu tiver conversando, vai sair da sala agora. Eu tô com dor de cabeça e vou dormir três horas da manhã. Porque se você vai estar junto, eu já tô te meio que tá até doendo. Então silêncio, pelo amor de Deus, tá? Vamos também aqui pra mim. E quem vai passar aqui, eu vou te dar pra você aqui agora. Viu? Por favor, faz silêncio. Não tô ouvindo de gritar. Quando tava nesse três dias, eu tô de cabeça. O que eu tô me derramadinha, fora de ontem. Tá? Então faz silêncio, pelo amor de Deus, tá bom? Então eu viro inferno aqui nessa sala. Se eu quiser que o grito vira um demônio aqui nessa sala. Só que vocês fazem silêncio. Porque eu tô muito barruído aqui. Por favor, me atentem com a cabeça e o banal. Faz silêncio, pelo amor de Deus. Viu? Hoje eu tô roubo. Não quero alguma conversa de vocês. Gente, vocês vão responder de acordo com a segunda e anular de acordo com a primeira. Viu? Depois eu passo a recolher. Pode responder aí. Olha a conversa. Olha o que eu falei. Nunca ouviu o pio de Sassá aqui. Viu o pio. Toma a licença agora. Não. Vai conversar. É silêncio agora. E aí se melhor ir bater boca com coisinha aí. Com o jacaré. Viu? E aí. De olho vocês aí. De olho. É obrigatório fazer silêncio aqui agora com esse vídeo. De 15 minutos. É obrigatório fazer silêncio. Nem pra conversar baixo também. Eu vou ficar silêncio também. Nem pra conversar baixo eu vou conversar. E nem pra conversar com o outro zonco não vai comentar. Eu vou ficar silêncio agora. Rápido. Luz isso, filho. Rápido. Rápido. Não vai conversar baixo. Eu vou ficar em silêncio agora. Bicil. Quero ouvir só o barulho dos carros lá. Ah, isso provavelmente é meu ponto. Que são uns perguntas. Se você tem que estar logo no YouTube. Faz rapidinho, tá? Não faz muito rápido não. Pouco rápido e pouco devagar. Que, porque é isso. hu? Vamos lá. Calou demais, velho. Sete minutos já. Tá, vou estar só lá por 15 minutos. Mas pode dar sete porque eu estou com uma uma. É muito grande o serviço, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não falo mais. Estou perto do melhor do mundo aqui, viu? Antes de só brincar que eu tá isso aqui. Porcaria! Faz silêncio! Falei! Droga! Tô louco aqui! Você tem que entender isso! Eu tô louco aqui! Eu tô louco! Tá doendo! Porcaria! A lei! Eu tô louco! Eu tô louco! Eu tô louco! Eu tô louco! Se desce, porcaria! Vocês não vão duvidar, meu caralho, de você aqui! Quando vocês criarem juízo, eu vou depender dessa sala aqui! Pô, os seus espertos e vai pra outra que tem estuete aqui! Eu tô louco! Eu tô louco! Vocês passam a respeitar pra vocês virem, viu? Respeita não! Olha... Olhou! Olhou! Gente, eu vou dar um serviço pra vocês Faz silêncio, corta a boca Gente, vai ter adiações Cantos comigo, viu Quando acabar toda essa corona Acho que no sábado vai ter Seis vídeos comigo Nós vamos trabalhar É o Tiradentes Tá, a história Acho que é no dia 7 de abril É o dia do Tiradentes No sexto é dia 7 Vou encobrar Se for no dia 7 de abril Vai ter seis vídeos comigo com vocês Radiações canto Seis vídeos até o sexto horário, tá Vocês vão trabalhar o seu ar todo comigo É o dia de abril Vai ter muito comigo Depois eu tenho o GoFlox Com os me dar badrinha Vai ser dois dias E aí o GoFlox 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 Não vou alcançar esses estudos? Não, o vídeo português não tem nada pra fazer. Ah tá, tá sem dever, né? Deixa eu esperar um pouquinho. Mas tem muita coisa pra fazer, né? Uhum. Fazer esse vídeo logo. Pra mais tarde não ter mais nenhum vídeo. Esse vídeo pelo menos vai ser longo. Só pra dizer que não tem vídeo. Obviously, é um vídeo que a gente tinha. Não vai ficar de novo. Não vai ficar de novo porque... ...no é meio que a gente não consegue ver, né? Não vai ficar de novo enquanto eu não. É um vídeo que tem que ver a gente já está fazendo. É um vídeo que a gente quer faz então, não quer ir gravar. Obrigado. 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 Fique na boca do carro que está aí do teu lado! Op! Vou perder sua pausinha de vocês por não está lascando essa ordem miserável! Sistemosia! Inferno! Obrigado.